Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, vamos bater um papo aí rapidão com vocês Estou tentando gravar vídeos para publicar todos os dias aqui no canal É um pouco difícil, essa semana passada faltei publicar, faltaram dois vídeos para fechar a semana Mas essa semana eu vou tentar manter essa meta aí, é um pouco difícil e eu estou um pouco apertado de tempo Por quê? Porque eu estou mexendo com construção, estou fazendo, aqui a gente fala barraco, depois eu mostro para vocês Estou na construção de uma casa, a gente sempre tem que ir lá, fiscalizar, ver se está necessitando de alguma coisa E isso é complicado, só quem está passando por isso, só quem já passou por isso sabe o quanto come o seu tempo Até para você ter uma ideia, até para estudar está complicado aí, está muito complicado para estudar Eu não estou conseguindo me concentrar aí e estou tendo essa dificuldade devido a essa construção Mas tudo vai se ajeitando aí, tudo vai se ajeitando aí, vamos lá que a vida não pode parar Me fizeram essa pergunta já também aí, sempre eu falo me fizeram essa pergunta Por quê? Porque realmente o pessoal faz pergunta para Dedéu E isso é agradável, isso é bom, por quê? Porque eu estou aqui para ajudar No máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar Aí me perguntaram, Luciano, eu como advogado, estou estudando direito aqui, estou na faculdade, entrei agora Mas quando eu me formar, eu faço a prova da UAB Passo, tiro minha carteirinha da UAB aí E passo no concurso aí da Polícia Civil ou Polícia Militar Eu posso ser policial e advogar também ao mesmo tempo? Você não poderá advogar Ah, Luciano, mas eu passei na UAB, é direito meu Bem, se você passou na UAB, eu também passei, né? Olha o certificado aqui, ó Esse aqui é o meu xodó, tá beleza? E nem por isso eu posso advogar, por quê? Porque eu sou servidor público, né? De carreira, sou policial e o estatuto da UAB me proíbe o exercício da advocacia, né? Segundo o estatuto da UAB, o cargo público que eu exerço é incompatível, salvo me engano, né? Com o exercício da advocacia, né? Segundo eles, né? Os advogados aí, o pessoal que criou essa legislação que proíbe, né? Que proíba eu advogar Que eu, por exemplo, como policial, né? Teria uma facilidade muito grande na captação de clientes Porque como policial estou ali no meio, né? Onde tem muito crime, onde tem muita necessidade de advogado, né? Onde se tem aquele primeiro contato ali com o preso que necessita de advogado Aí surgiu esse questionamento, né? Não, a captação de cliente ali, né? Fica desproporcional com os advogados aí Que não são servidores públicos, né? Possui um escritório ali E vai ser mais difícil chegar cliente naquele advogado, né? Tem certa razão Existem alguns projetos de leis aí, né? Que tramitam no Congresso Nacional Com algumas alterações no que tange a isso, né? Servidor público, advogar, tal Até que pode, né? Tem cargo público aí que você exerça Que você pode sim advogar, né? Desde que não seja contra a fazenda que te remunere Por exemplo, um servidor público ali Um funcionário público da Caixa Econômica Federal, né? Me parece que ele pode advogar Mas só não pode advogar contra a União, né? Que é a fazenda pública que o remunera Tá beleza? Então tem essas proibições aí, né? Tem que ficar atento quanto a isso Não tô olhando aqui o Estatuto da UAB Nem nada Mas pelo que eu me recordo da época que eu estudava Era isso, né? Se tivesse, eu falei alguma besteira aqui Eu faço um outro vídeo sem problema nenhum, né? Corrigindo o que eu falei aí Então a princípio, se você for policial Você não vai poder, né? Advogar, mesmo aí, ó Passando na UAB, né? Igual aqui o certificado Mesmo que você já era um advogado Tinha a carteirinha ali, né? Assumiu o concurso público aí Aí sua inscrição, né? Se for um cargo com incompatibilidade com a advocacia Igual o meu, aí a inscrição sua deverá ser cancelada Tá beleza? Ah, Luciano, se eu continuar advogando Aí você vai sofrer algumas sanções aí, né? E possa até sofrer prejuízos aí, né? No âmbito civil Se o seu cliente, né? Sofrer algum prejuízo Porque os atos serão anulados Salvo me engano Então, possa aí Ter problema Para o seu lado, né? Então, muito cuidado Quanto a isso, né? Resumindo Você é advogado Você quer ser advogado Mesmo com a UAB Não poderá advogar Sendo policial, né? Ou sendo aí A maioria, né? Exercendo aí a maioria dos cargos públicos Salvo alguns cargos aí Tem algumas exceções Que você pode advogar Desde que não seja contra a fazenda Que te remunera Tá beleza? Esclarecido aí Então, clique no gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Que é de graça Me siga no Instagram Arroba Luciano Matos 19 Cronograma de estudos É através do e-mail Canal Luciano Matos Arroba Hotmail.com Forte abraço aí Tamo junto Tchau